Eu só sei que eu não vou continuar mais com essa farsa. Como é que é? Você vai querer pular do barco justo agora? Não, senhor, você vai ter que ir até o final. Eu vou acabar enlouquecendo se eu continuar enganando essa mulher. Nesta terça, 1h20 da tarde, Eduardo vive um verdadeiro impasse. Me dá uma chance. Por mais que você gostasse da minha prima, você tem que entender que a vida continua. Eu acho que eu já vou indo, tá? Ficando tarde. Você não vai me dar nenhum beijo? E vai se complicando cada vez mais em... Maria Esperança. Maria Esperança.